Dois suspeitos e duas versões para o mesmo crime brutal que chocou a todos. Há um ano, um menino de seis anos, que estava desaparecido, ele foi encontrado dentro do forno na casa da babá em Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba. A jovem de 19 anos, no dia, confessou o crime. Ela foi presa junto com o marido, que já tinha passagem na polícia por estupro da própria filha. A jovem, agora diz que não participou do assassinato, que só foi responsável por esconder o corpo a tal ocultação de cadáver. Já o homem, afirma que não participou de nada, que só ficou sabendo do acontecido quando o corpo foi encontrado. Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? E a justiça diz o quê? A reportagem é especial. É agora. Põe no ar. Uma guerra de versões. O depoimento da Ana Maria, em juízo, foi mais ou menos no sentido que ela não teve participação no homicídio em si. Que ela teve participação apenas na ocultação do cadáver. Uma troca de acusações. No primeiro momento, Ana Maria, ela assume a responsabilidade sozinha, isentando o seu companheiro Claudinei de qualquer responsabilidade. Num segundo momento, ela coloca a participação do Claudinei, tão somente para ocultação de cadáver, ela agora coloca a responsabilidade total e integral no Claudinei. Um ano depois do crime que colocou o almirante Tamandaré no noticiário nacional, novas versões chegam à justiça. A história bizarra do assassinato de um piá de seis anos, encontrado morto num forno de fogão de cozinha, provoca agora uma nova pergunta. Na época, o sumiço da criança foi rapidamente esclarecido como homicídio? A vizinha Ana Maria, de 19 anos, que cuidava da criança enquanto a mãe trabalhava, chegou a assumir o crime no depoimento gravado pela polícia. Chegando lá na casa, eu não fechei a porta, eu não tranquei, eu deixei a lenda entreaberta. Aí eu fui pedir para o Isaac pegar a camiseta, né, para alguém lá, ele falou assim, pega a primeira camiseta lá para a tia, né, que é para lavar. Aí eu dei duas tijoladas nele, dois lápis, então eu fiz chorinho. Aí o Claudinei já põe a peste para ele. Aí eu falei, o que aconteceu? Isaac foi encontrado com um fio de cobre amarrado ao pescoço. O corpinho foi escondido dentro do forno do fogão da casa. Ali mesmo, numa sala da delegacia, Ana Maria apresentou também os motivos para o crime, a utilização do nome da mãe do Pia para conseguir benefícios sociais e até TV a cabo. Uma espécie de estelionato em que ela se apropriou do cartão e passou a utilizar. E também discussões pífias, discussões de pouca importância a respeito da internet. E isso, senhores, pasmem, levou à subtração da vida de uma criança. Ana Maria acabou indiciada pela polícia pelo crime mais grave. O marido, Claudinei, por ocultação de cadáver. Ambos estavam juntos na casa quando Isaac foi dado como desaparecido. As lembranças dessa história ainda estão muito vivas na memória das pessoas que moram aqui no Bonfim, em Almirante Itamandaré. A casa, por exemplo, onde a criança foi morta, a gente vai descer para tentar mostrar. A gente tem que descer essa escadinha aqui, cuidado aí, Guido. No meio da terra mesmo, que foi improvisada pelos próprios moradores. Olha só, daquela casa sobrou só o piso. Isso aqui, por exemplo, era onde ficava a cozinha, ficava a sala, ficava também os quartos. E aqui, nisso daqui, um pouco mais alto, é onde ficava o banheiro. O resto foi tudo incendiado, foi tudo vandalizado. Foi uma tentativa de tentar esquecer o que aconteceu aqui. O irmão mais velho de Isaac segue a rotina de trabalho com produtos recicláveis. Mas fica em silêncio quando perguntado sobre a morte do irmão caçula. O pai e a mãe de Ana Maria continuam morando na mesma casa, agora na companhia de dois netos menores, filhos de Ana Maria. A mãe da mulher que assumiu o crime até nos recebe no portão, mas se recusa em falar do passado. Vizinhos e parentes saíram de cena. São esses dois personagens agora que estão no foco. Este é o advogado de Ana Maria, indicado pelo governo. Ele trabalha de graça para a cliente e já formalizou o pedido de soltura da até então Reconfessa. Agora, segundo ele, há uma outra versão para o crime. Uma versão onde Ana Maria é inocente da acusação de homicídio. No depoimento dela, ela diz o seguinte, que teve um... Ela tinha uma discussão com o marido dela e nisso ela acabou atingindo o menino, né? Que caiu no chão. Depois disso? E depois disso ocorreu a situação ali que a criança já estava em estado praticamente de óbito, né? Onde houve a participação dela na ocultação, no caso. Este é o advogado do marido de Ana Maria, Claudinei. Ele também é um defensor indicado pelo Estado e não poupa críticas à versão de Ana Maria. Essa senhora Ana Maria, ela tem traços de psicopatia, né? Primeiro, empatia zero, a ponto de fazer o que fez. Num segundo momento, não assume as suas responsabilidades quando a coisa se torna séria. Então, mais do que um caso jurídico, é importante a gente entender para o tribunal do júri e para todos os atores jurídicos que temos que ter uma tranquilidade no julgar. Existe aqui, inclusive, uma necessidade de um estudo multidisciplinar. Não é só a justiça que irá resolver esse caso. Tem também a parte psicológica da senhora Ana Maria. Ana Maria ou Claudinei? Quem matou o Isaac? Nesta semana, a justiça começa a dar respostas. Agora nós vamos participar desse julgamento no Tribunal de Justiça no dia 30, quinta-feira próxima. E, a partir dessa decisão, se ela restar pronunciada, nós iremos ao júri. Existe essa acusação de ele ter participado para, de alguma maneira, ocultar o crime. Ele nega, nega veemente. Mas é um tribunal do júri, é onde as provas serão valoradas e nós teremos o resultado final.